O seu amor me atraiu O seu amor me atraiu O seu amor me atraiu Não posso esquecer O seu amor me atraiu 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 Não posso esquecer O seu amor me atraiu 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 Quero te ouvir Ainda que vou pelas costas Quero te ouvir O seu amor me atraiu O seu amor me atraiu Quero te ouvir Ainda que vou pelas O seu amor me atraiu 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 O seu amor me atraiu